Deus, que cura, Deus, que cura, Deus, que cura sim Pai de amor, Pai que cuida, Pai que cura sim E não importa onde eu estiver, no monte ou no vale, Tu estás E não importa o que sobrevier, de glória em glória eu vou, de fé em fé Em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confiarei A Ti, me prendo, a Ti, me entrego em Ti, eu ficarei Em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confiarei A Ti, me prendo, a Ti, me entrego em Ti, eu ficarei O medo não vai me paralisar Nenhuma peste pode me parar E mesmo se minha carne perecer Pra sempre nos Teus braços vou viver O medo não vai me paralisar Em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti Nenhuma peste pode me parar E mesmo se minha carne perecer Pra sempre nos Teus braços vou viver Pra sempre nos Teus braços vou viver Em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti Confio em Ti, confiarei A Ti, me prendo, a Ti, me entrego em Ti, eu ficarei Oh, em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confiarei Eu ficarei Mas se me prendo, a Ti, me entrego em Ti, eu ficarei Eu ficarei Eu ficarei Eu ficarei Obrigado.